Pronta para ser espremida? Com carinho. Com carinho, eu não faço nada assim. Eu tenho essa cara, mas eu não sou tão ruim assim. Não, mas tem cara de boazinha. Ah, ela não sabe de nada. Não sabe de nada. Gente, a Mayara Xavier, graças a Deus, está voltando com a nossa nova temporada de 3 dicas, porque ela veio aqui poderosa, poderosa, para dividir conosco dicas para sobrar mais dinheiro em sua vida. Três dicas. Gente, se vocês ainda não conhecem o canal da Mayara, por favor, clica no cartãozinho aqui em cima, vai lá, inscrevam-se. Por favor, e eu conto com vocês, eu conto com a presença do pessoal da Dica do Dia falando assim, Tim Flávia. Quero ver a força, hein? É aquela coisa, vocês sabem muito bem, porque se vocês não comentam, parece que eu não estou com nada. Tipo, eita, nem um piu-piu, não estou ouvindo nada, cadê a galera do Dica do Dia? É uma carência, é um mimimi aqui, entendeu? É assim. Quero ver a animação da galera. Quero ver se vocês aparecem aqui lá. Porque as dicas da Mayara são maravilhosas, são muito práticas, tem, fala-se muito, o que eu mais gosto é que não é blá, blá, blá. Está tudo comprovado, sem ciência, tem o porquê, tem o dia-a-dia, limão na massa. Não é aquela coisa assim, assim, da imaginação. Não gostamos, não gostamos. Não trabalhamos com isso, trabalhamos com a verdade. Exato, e com prática, coisa que a gente bota na prática e vê, não é que funciona? Então tá, eu vou lá compartilhar. Tipo, nossa dica número 1. Qual é a primeira dica, Mayara? É pra sobrar dinheiro, hein, galera? Vamos lá com tudo que é optar por refis. Como assim? Refis, a hora que ela falou isso, eu achei que era programa de refinanciamento. Tipo, já pensou, gente, trouxe aqui uma opção pra refinanciar. Não sei lá, não, 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 é refil. É refil. A gente, se a gente for comprar, a gente comprou uma embalagem já bonitinha, lindinha ali, guarda aquela embalagem, até o meio ambiente agradece, obrigada. Guarda ela ali, e depois se você for comprar refis, você paga mais barato pra completar a embalagemzinha bonitinha ali. Um exemplo que eu uso muito, na vida mesmo, sabe sabonete líquido da pia lá do banheiro? Então, eu já tenho, já ganhei muito bonitinho o potinho lá de sabonete, agora o que que eu faço? Eu compro refis ou também aqueles galões de sabonete e aí eu fico repondo. Então assim, se você, ai, nossa, mas é feio, guarda o galão, ninguém precisa ver aquele galão lá, tipo, é chique, o sabonete tá ali lindo, maravilhoso, uma embalagem maravilhosa, você economizou uma boa grana que vai sobrar aí, din din, em fim do mês. Serve pra sabonete, serve pra detergente de pia, serve pra... Sabão líquido. Líquido. Gente, tem todos os produtos assim... Mesmo com a mão em pó, tem uns que são gravidões por quilo, dá pra colocar num pote bacana. Você fica vendo aquelas fotos do Pinterest? Que eu amo mesmo, eu tenho, meu painel do Pinterest lá é cheio, a gente olha aquelas lavanderias gringas, que tem aqueles potes bonitos, às vezes você pode optar por ter os potes que ficam à vista. Com a decoraçãozinha bonitinha. Todos padronizados e dentro do armário fechadinho ali, você comprou num atacado. Bem mais barato. Então, o dinheiro que vai sobrar com a economia que você tá fazendo, você compra os potes bonitinhos, deixa decoradinho, aí o próximo mês já aguarda pra investir, né gente? É! Ó, é isso mesmo. Porque a casa bonitinha também a gente gosta, né? É, é um investimento no nosso bem-estar. É, é. Mas assim, é o equilíbrio, né? Senão também... Ah, é bem-estar, agora eu vou gastar tudo decorando. Não, controle. Vou botar aquele link que esse adesivo aqui atrás, que eu já botei, repara, tá gente? Fica essa, fica, fica, fica isolante. Exato, bem isso. Fica isolante. Agora eles chamam de tape art. Ah, é? É, eu recebi... tô super na moda. Tá super, ó, tá, então, nome em inglês. Eu recebi outro dia um release falando, mas é, eu já fiz uma receita. Isso daqui é pra somar, é o sinal de positivo, de soma nas finanças, né? Nada de negativo, gente. Pronto, tem mais dica, porque são três, né? né? São três. É, gente, acho que é essa, é assim, o povo vai vibrar, porque é pra parte de transporte, e aí eu separei algumas aqui. pra quem tem o carro, que precisa abastecer, então nada melhor do que fazer aqueles... baixar o aplicativo de posto de combustível. Então, por exemplo, Ipiranga tem o Abastece Aí, que além de oferecer desconto, ainda oferece um monte de outras promoções ali no meio do caminho. E o Shell Box, que daí é da Shell, né? São dois pra posto de gasolina, vale a pena, porque você baixa ali e ganha, ele te avisa de desconto, tem um monte de promoção. E pra quem já abriu mão do carro, por exemplo, anda mais com táxi, os outros aplicativos de carro, tem dois aplicativos pra fazer comparação de preço, que é o iDriver e o Vah. Vah é V-A-H. Então, ele te dá a comparação e diz qual é o mais barato, táxi ou outra empresa ali de transporte, você escolhe o mais barato. O que que acontece? Economia no fim do mês, dinheiro sobrando. Uau. Bacana, né? Super prática. Uau, bacana, bacana. Internautico bacana. Eu gostei. Eu gostei, eu não tinha nenhum dos dois, eu vou baixar. Vou baixar. Agora, a terceira dica, ela é muito legal e ela é prática. Bastante. E ela foi calculada, não foi? Foi. Gente, qual é a dica? Isso também, como eu te disse, quase tudo eu coloco em prática. Esse foi uma horta no meu apartamento. Aí as pessoas vão dizer assim, ah, mas deve ser grande o apartamento dela. De jeito nenhum, pense num apartamentinho. E aí a horta eu adaptei na janela, meio que na parede, em cima da máquina de lavar. É bem apertado mesmo, então pra ambientes pequenos serve. O que que acontece com a horta? Você substitui temperinhos do dia a dia e chás, que é o meu caso, né? Eu tomo chá praticamente todo dia. Um exemplo, chá de hortelã. Gente, pega uma mudinha de hortelã, ela pega assim, muito fácil, não precisa nem ter habilidade com horta, porque sou uma pessoa sem muitas habilidades. Matou plantas. Hashtag, matou plantas. Tadinha. Algumas morreram até eu chegar lá. Então a hortelã deu super certo e é um chazinho ali que eu tomo praticamente todo dia, rico em vitamina C. Então você deixa de comprar aquela caixinha ali todo dia. Às vezes a gente ganha plantinha, você não precisa nem comprar. Consegue ir com um amigo, alguém que tem uma horta, alguma coisa assim, coloca a mudinha ali, ela vai florescer rapidinho. É manjericão, também é outro tempero super, que eu uso pra caramba no dia a dia. Então são coisas que você deixa de comprar no seu dia a dia. Pior, temperos são coisas que você compra às vezes de massinho e ele não dá conta. Aí, ah, congela, faz não sei o que, mas se você tem uma hortinha, fica muito mais prático e econômico, fora que deixa um cantinho verde na casa que a gente super precisa, né? E aí, eu vou deixar o cartão aqui em cima pra vocês acessarem, porque a May fez todas as contas no vídeo lá do canal dela. Quanto eu economizei. Então assim, entrem direto lá pra ver os cálculos, de fato. Os cálculos, assim, comprovado. Dinheiro sobrando no mês, gente. Essa é a nossa ideia. Porque você estando sob controle, tendo a sobra, você consegue realmente gerenciar a sua vida. Sim, e a gente consegue encontrar dinheiro nessas coisas, assim, sabe? A gente fala, ah, não tá sobrando dinheiro, tá muito caro o meu mês e tal. Quando a gente para pra avaliar, substituir coisas, analisar o que pode ser mais eficiente, de repente, ali no nosso orçamento, aparece dinheiro onde a gente nem imaginava que podia ter. E aí são, sei lá, cem reais por mês, já faz uma grande diferença pra começar a investir. A pessoa vive dizendo, ah, não tem dinheiro pra investir. Então, dá esses ajustezinhos. Porque tá muito na moda, né? A gente fala, ah, investe aqui, investe ali, investe lá. Parece que assim, investe o quê? Investe da onde? Da onde eu tiro. Da onde eu tiro. é nessa viradinha de chá. Total. E eu vou fazer uma propaganda do nosso vídeo juntas, porque é o seguinte, deixa eu contar pra vocês. Eu abri meu coração, lá no canal da Mai, falando sobre a nossa polêmica de lavar a louça em sete minutos. Então, se você ficou curioso com a nossa polêmica, a resposta... Está lá. Está lá. Ela contou. Vai ficar aqui... Bem explicado, gente. A gente vai colocar os cartões, a gente vai colocar a tela final, o vídeo vai estar aqui, é só clicar. Na descrição do vídeo também tem. É, e eu aprendi muito, já entendi qual é esse mistério aí de lavar a louça em sete minutos. Amei. Mai, obrigada mesmo. Amei ser espremido. Ela é carinhosa, gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo por reinaugurar o Três Dicas aqui com a gente. Que fique firme, hein, porque vale a pena. E vamos lá pro canal da Mai. Tem. E eu tô aqui toda terça e quinta com dica, e com os três dicas quando tem gente linda. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.